A Escola Rat e Racovalima apoia a cadeira no Mesa da Escola Tolo e a Posto Tileomar Nebe Menos Mobiliário. Inspirador da Escola Posto Tileomar Zuvito Correalino confirma que a Direção da Educação Municipal na Inspeção Municipal o Diretor da Escola identifica a Escola Tolo e a Posto Tileomar Rafa em apoio. Mobiliário nebe apoio à escola refere a motocunidade Atos Rua Nen no Mesa Ratnolo Recensia. Coordenador da Escola Secundária Geral Pública Suai Clase Paralela Salele Daniel Cardoso confirma Simão Mobiliário Unidade Tolo Nolo Resinida vai ver a suficiente baia estudante. A total de preparação é a escola geral pública Suai Clase Paralela Salele. A total de preparação é o curso de escola geral pública Suai Clase Paralela Salele. Paralelas-Salele, Hamotukatus-Tolu-Walunul-Resin-Tolu. Husikova Lima, Zonijilatus-Bah, RTT.